Alexandre XRE300 Agora tivesse 650 Tours Preparada para viajar Quero agradecer aqui os inscritos Que de alguma forma estão em sintonia comigo Aquelas pessoas que conseguem Absorver parte da emoção que eu tenho aqui A pilotar São pessoas que se envolvem com o canal Porque gostam do Do Em primeiro lugar do motociclismo E estão em sintonia com você Sua forma de agir Sua forma de pensar Muitas pessoas aqui no canal Inclusive As nossas conversas Se interessaram por alguns modelos de motos Por exemplo Sebastião Belmiro Lá da cidade de São Lourenço da Mata Ele assistiu o meu vídeo Testando as BMW G310R E G310GS E ele somou ao que ele já estava procurando Informações Dos meus vídeos E decidiu finalmente comprar A sua G310GS E hoje O cara é muito feliz Mantém contato comigo Tanto nos comentários Dos vídeos Como no Instagram Nesses dias a gente está fazendo um passeio aí Para Paraíba Tem também Tem também o pessoal lá no sul Tem uma Maurício Macedo Que estava a fim de comprar uma Versys Lá no Rio de Janeiro Só que ele está meio Indeciso Porque lá Tem um risco de muito grande assalto Dessas motos grandes Mas o cara está super balançado Para comprar uma Versys E tem na Bahia O Maurício Da S1000R Ele tinha né Um S1000R E agora ele Comprou também uma Versys 650 E também somou ao seu conhecimento Algumas informações que eu passava aqui no canal E ele se decidiu comprar A Versys 650 A Tourer Inclusive Ele comprou uns acessórios Mandou as fotos para mim Eu postei lá no Instagram Foi uma bolha maior Um para-lama traseiro Que fica embaixo do Embaixo da carenagem da moto Um para-barro né E também comprou Aquele que fica lá atrás no pneu Como se fosse um para-choque Ele é um Corta-neve né Vocês já devem ter visto esse acessório Na R1200 da BMW E ficou top viu A moto dele Isso é bom demais cara A interação das pessoas para o bem Estou falando aqui de Pernambuco No momento passando por Jaboatão dos Guararapes Na BR232 Sentido Recife E nesse trecho Todo dia é assim Bastante trânsito Valeu esse vídeo Curtinho para Forma de agradecimento A todos no canal E principalmente aqueles que Interagem de uma forma Maravilhosa Valeu galera Assim também tem o Gus Ele também tem uma VESA 650 Valeu e tem muita gente Que eu não vou lembrar do nome aqui Grande abraço Tchau Tchau Tchau